É que filha da mãe? É então É isso aí O que é isso? Ah, beleza O pior que tá sem vento até no pouso aqui, véi Que coisa feia Olha o prego O prego é de graça O prego é de graça Ihuu O prego é de graça 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 E aí